Então, salve a todos. Tivemos aqui o prazer de ter uma reunião agora aqui no Ministério das Relações Exteriores, eu e o ministro Mandetta, da Saúde, com o embaixador da China, do Brasil, para falar das medidas que a China... temos informações sobre as medidas que a China está tomando para o controle do coronavírus, compartilhar também informações sobre os nossos esforços aqui no Brasil, na América do Sul, no tratamento, na contenção desse desafio. Por parte do Brasil, o ministro Mandetta e eu agradecemos muito vivamente a cooperação da China, expressamos nossa solidariedade, agradecemos muito todo o esforço conjunto que permitiu a vinda dos brasileiros que estavam na província de Hubei, de volta para o Brasil, isso foi essencial e não teria sido possível sem a coordenação estreita entre o governo brasileiro e o governo chinês. Nossa solidariedade, também expressamos, e nosso reconhecimento pelo trabalho muito competente que a China tem feito nessa... na contenção da epidemia. E nos colocamos à disposição, e será importantíssimo ter esse trabalho continuado aqui, do embaixador da China em Brasília, para a troca de informações permanentes sobre esse tema que atrai tanta atenção da nossa opinião pública. Mas o trabalho extremamente competente, extremamente presente do embaixador da China tem sido e continua sendo fundamental para isso.